Bom dia gangue da coxinha, bom dia membros, cá vou vos mostrar onde é que eu estou a trabalhar Tentado a trabalhar esta semana, a fazer coqueteles, vou vos mostrar aqui, este é o meu local de trabalho Entro mais logo, a partir das 14, das 14 às 2 da manhã Está aqui mesmo junto ao mar Tentado a trabalhar esta semana, a partir das 14 às 2 da manhã Tentado a trabalhar esta semana, a partir do mar